Fala galera do canal, aqui é o Didi com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou dar uma super dica para você que tem um Xbox One aí na sua casa, como conectar o controle do Xbox One no seu Android, tá galera? Eu recebo muita dúvida da galera, a galera sempre me perguntando se dá para conectar o controle do Xbox One no Android e dá sim galera, dá para conectar um controle como esse aqui do Xbox One e a partir daí você jogar todos os jogos aí no seu Android com um controle desse daqui. Então já vai dando like, se inscreve no canal, ativa os sininhos aí para receber as notificações dos próximos vídeos do canal e vamos para o tutorial simples e rápido. Bom galera, primeiramente é importante que se diga que você vai poder conectar apenas os controles novos, ou seja, os controles lançados para o Xbox One S. Então todos os controles aí da nova linha do Xbox, da linha S para frente, você vai poder conectar tranquilamente, tá? Bom galera, para conectar é simples e fácil, tá? Você vai pegar o seu controle, vai clicar no botão central, ele vai ligar, tá? Ele vai estar piscando. Você vai apertar e segurar o botão de cima aqui durante 2 a 3 segundos até a luz piscar mais rápido, galera, ó. Pode ver que ela começou a piscar mais rápido, aí você vai aqui no seu Android, configurações, vai vir aqui em Bluetooth e vai ligar o Bluetooth. A partir do momento que você ligar o seu Bluetooth, ele vai pesquisar e vai achar o controle aqui, Xbox Wireless Controller. Você vai clicar, ele vai parear com o seu controle, tá galera? Vou tentar aqui novamente. Apareceu a opção de parear. Clica aqui em parear. E pronto, você pode ver que a luz aqui do controle já parou de piscar e ele está já pareado e funcionando, tá galera? Vou apertar aqui só, ó, para vocês verem, ó. Vocês podem ver que ele já está funcionando. Eu vou até iniciar um jogo aqui, só para vocês terem uma noção. Vou ligar aqui o Real Racing. Começando a corrida aqui, ó. Deixa eu ver se eu mudo a câmera, ó. Mudando a câmera só para vocês terem uma noção. Então tá aí, galera. Utilizando o controle do Xbox One. Vixi, já estou batendo, estou fazendo tudo no seu Android. Você pode jogar qualquer jogo aí que tiver conexão com controles Bluetooth no seu Android tranquilamente, tá galera? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Peço que se inscreva no nosso canal, deixe um like para ajudar a gente. Até o próximo vídeo aí. Valeu e eu vou continuando por aqui.